Lucas Clashon na parada, e aí rapaziada, qual é a boa? Quem deixar o like nesse vídeo agora, BR Pro Master? Vai ganhar um pro lendário grátis, quando menos esperar. É isso aí moleque, galera, sem mais enrolação mano, tamo aqui cara, com a dupla de lendários invisíveis. E aí a gente vai jogar esse novo modo, e moleque, vai ter um desafio aqui cara, vão ser duas duplas de lendários. Já vamos começar isso aqui, vai ser primeiro, primeiro vai ser o Sandy e o Corvo, e depois moleque, vai ser o Spike e o Leon. Eu já quero vocês comentando aí, qual que é o lendário preferido de vocês, vamos lá BR, caramba mano, vamos pegar uma caixa quente isso mano, caraca velho. Vamos pegar essa caixa aqui, beleza, cara a gente tá, a gente tá com dois lendários BR, no mínimo a gente tem que, meu Deus do céu, representar isso aqui moleque. Caramba, mas você tá corajoso velho, esse modo, bate, o que que é isso mano, quase que eu tomei pra essa Piper, tá dando um lagzinho mano, o que que é isso velho, quase que eu tomei o bot, famoso bota da Jarabiruga. Toma, 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 vem, pou, 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 vai, acaba com ela, acaba com ela, acaba com ela, moleque, acaba com ela, boa, boa parceiro. Beleza, ela vai tomar, tomou aqui, pra ficar esperta, caramba velho, um tiro da Piper recupera toda a vida dela, moleque. Ó, tomou, 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 calma, ela não pode, boa, aí sim mano, tamo com oito cubos de poder, tá um deboche isso daqui moleque. Caramba, pega, ai caramba, agora ferrou de vez, agora ferrou de vez. Será que o Lucão pode tentar um double kill famoso velho, é, primeiramente eu tenho que me desviar né, caramba, segundamente ele tá envenenado parceiro. Eu tô errando os tiros cara, beleza, vou pegar a vida aqui, essa Piper aqui pulou, eu já posso ir pra cima dela, vamos pra cima moleque, vamos pra cima, aqui ó, o voador, perfeito, matamos ela maluco. Que que é isso? Beleza, recupera a tua vida, eu já vou lá dar o botizão cara, é, aqui, aqui já era biruga na cabeça moleque, eu prefiro morrer do que deixar seu gênio me puxar. Beleza, nossa mano, tá roubado isso aqui hein, vai nascer a Piper, cuidado mano, nada está ganho ainda mano, nada está ganho, nossa agora a gente se ferrou, agora a gente se ferrou. Não, 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 não se ferramo nada, se ferramo nada. Calma aí, ah, daí é sacanagem, não, agora sim, agora sim, agora sim, famoso bote do Lucão. Toma meu parceiro, que aqui é Lucão e BR Pro Master, vamos pra mais uma BR. Bom galera, agora moleque, a gente vai usar essa dupla braba de Spike com um linho e um tubarão moleque, vamos lá, vamos ver qual é que é. Vamos lá BR, vamos lá meu parceiro, vamos pegar a primeira caixa aqui, cara, tá muito da hora esses Brawlers invisíveis cara, pera lá. Esse lago aí mano, você entrou aí, você vai morrer, beleza, tá OP cara, essa Star aqui de giratória. Ai parceiro, o que que tá acontecendo aqui meu parceiro, beleza, shuriken, toma lá ó, beleza, ai quase que eu peguei ele mano, beleza, beleza, é um barleyzinho, é um cretininho. Moleque, a gente precisa recuperar a vida moleque. Mano, agora ferrou, toquei aí ó, a ult, boa meu parceiro, boa meu parceiro, tudo depende de ti moleque. Mano, tem muitos Power Cubs, cubos de poder mesmo cara, cubos reais, eu vou pegar esses cubos mano. Boa, pera, 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 ai. Beleza, 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 nossa, a dupla dele é perfeita, boa, matei, já voltamos aqui ó, vou dar o famoso P do Plino, da Shai Narenga moleque, vamos quebrar tudo. Vamos lá BR, nossa eles tão muito roubados, tão muito OP cara. Lá ó, lá ó, lá ó, lá moleque ó, já sugamos essa torreta mano, cê tá louco, cê tá louco, tá invisível, catou um, catou o segundo, tomou o pulão, tomou o pulão. Beleza, ai caramba mano, nossa, nossa, é uma treta BR, é uma treta que tá acontecendo aqui mano, é uma treta de dois maluquinhos, dois maluquinhos da cabeça. O Lucão já empurra ele aqui ó, já soltamos a ult lá, o BR, ai vai 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 tubarãozinho, pega essa pop, aaaah, é só partida muito doida que tá rolando aqui BR. Caraca meu parceiro, vamos lá galera, formamos mais uma dupla aqui de lendário, que é a clássica hein BR, só quem é das antigas foram os dois primeiros lendários do Brawl Stars. Cê lembra moleque, cê lembra muito bem mano. BR Pro, falei BR Pro, BR Pro está com um problema de comunicação rapaziada. Lucão tá na quebrada aqui, vamos quebrar tudo parceiro, vamos lá cara, vamos lá cara, que esse, ai caramba mano, nossa que tiro lindo, que tiro lindo moleque. Vamos quebrar aqui ó, bem, bom, beleza, tem um ratão ali, vamos lá cara, vamos quebrando tudo aqui moleque. Nossa BR vai, vai capotar mano, se continuar assim o BR capo, boa moleque, mito, mito, bem, ai caramba, inacreditável, inacreditável. Já ultam lá Lucão, dedos rápidos, pum, já era moleque, caramba galera, aqui tá uma, tá frenético mano, não tem enrolação, já vamos no ruxadão do Lucão. É isso aí parça, caramba mano, ó, vamos lá, vamos lá, na calmaria moleque. Beleza, pegamos, cara, tá muito roubado esse style aqui mano, na moral cara, esse morte deu até pena ó, pei, tamo com 11 cubos de poder, isso aqui tá uma doideira. Vamos pegar agora mano, nossa agora eu me ferrei, me ferrei bonito, me ferrei bonito, eu vou depender do BR, o BR caiu aqui na ligação, não consigo mais falar com ele. Voltou, 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 ai, que trollada é essa mano, beleza, recuperei um pouco de vida, ai, pula lá BR, boa meu parceiro, é nossa, é só fugir, é só fugir, BR, para BR, para, é só fugir meu parceiro, meu parceiro. É, mas aí não é bom fugir não mano, agora acho que a gente vai se ferrar, tu com 18 power cubes, cubos de poderes, cara, eu tenho que, mano, perdemos, perdemos, calma, calma, nem tudo está perdido, calma. Relaxa, se tu ficar aí velho, você ganha, ah não, mas a safe vai te pegar, ai meu parceiro, ai, eu vou nascer, eu vou, a mágica, a mágica. Pegamos ali aqui, recuperei a sua vida, vamos, 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 eu confio, eu confio velho, ai, ai, cara, foi muito louco essa partida mano. Agora galera, a gente vai jogar de spike e send, vamos ver qual é que é moleque, nossa velho, você está pensando mesmo que eu cara, aquele meião é nosso, mas vamos pegar uma caixa aqui primeiro, vamos pegar uma caixa aqui primeiro mano, calma, calma, já está indo que nem um maluco né, nem me espera. Nossa, tem ratão ali, tem o BR tomando dano de Piper, tem umas caixinhas aqui para o BR, pega tudo BR. Meu parceiro, tem um Lucão morrendo aqui logo no início, mas eu acredito mano, eu acredito no poder das cartas, toma aqui meu parceiro, toma ali. Mano, essa deu uma pequena mudada aqui, ai caramba, bom, bom que você nasceu mano, que isso velho, você errou do lado? Sai para lá já na biruga, ai mano, boa, 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 BR, você calibra essa sua mira aqui ó, haha, boa moleque, boa cara, vamos lá cara, tem uma Piper, ela quer treta, ela quer treta, ela, vem tranquilo, vem tranquilo não parceira, vem tranquilo, vem tranquilo, a mira está como? Vamos pegar ele, o ratãozinho, pega ele, ai caramba, nossa, tomei, tomei moleque, esse Tic está nervoso, pega ela mano, pega ela, ela vai fugir, ela vai fugir para as colinas, toma dano não BR. Nossa mano, isso aqui está muito OP cara, beleza, olha o parceiro dela mano, está na Disney, matei um, matei um, recuperei a sua vida, prefiro morrer do que sentar na cabeça, boa moleque, pega esses Power Cubs, domina o meio BR, que é muito importante, vai ter não, vamos trollar ele BR, o que que a gente pode fazer para trollar ele? Espera aí velho, vamos acabar com esse cara primeiro mano, a gente coloca a invisibilidade aqui, da zoeira, ferrou BR, ferrou meu parceiro, ferrou meu parceiro real, a gente ia trollar e acabou sendo trollado, nossa, ai caramba mano, to com medo cara, deixa aquele cara morrer, para de tomar dano mano, beleza, cuidado velho, cuidado, tá muito OP mano, tá muito OP, ó, ó, não deu nem para o Lucão nascer, que a parada, Tava muito louca rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, o canal do BR está aqui na descrição mano, se não conhece, cola lá, Lucão vazando, FALOU!